Imagine quantas pessoas dançaram ao som desse gramofone Ou o trabalho que dava para lavar roupas nessa máquina E o tratamento dentário então O que antes era moderno, hoje se tornou peça de museu Olha, preservar a memória de um país, de uma cidade, de pessoas É a função de um museu, não é isso mesmo, Fran? É verdade Qual a importância de um museu como esse para a cidade de Amparo? Nossa, a importância dele é muito grande Além do carinho que as pessoas, que os amparenses têm por esse museu Porque apesar de tudo, muitas das coisas que se encontram aqui Foram doações de famílias da região Então hoje o que se vê dentro do museu são muitas dessas peças Que tem também essa memória afetiva de cada pessoa que chega aqui na instituição Para fazer essa visita E a visita é uma forma de conhecer peças como essa O brasão da cidade de Amparo talhado na madeira Ou equipamentos eletrônicos que até duas décadas passadas Era o que tínhamos de tecnologia De que maneira que vocês dividiram esse espaço? De que maneira que vocês contam a história aqui? Essa história está sendo contada por módulos Como hora de pensar, hora de trabalhar, hora de brincar Na hora de brincar, encontramos games que até pouco tempo faziam a festa da garotada E para os mais velhos então, o biboquê O palacete onde abriga o museu também tem sua história Foi aqui que aconteceu a instalação da primeira linha telefônica do município Acredita? O prédio foi todo restaurado com foco na acessibilidade Rampas e elevador para facilitar a locomoção do cadeirante Piso tátil para quem é deficiente visual E corrimão que facilitam para os idosos O sistema de monitoramento também ganhou reforço Câmeras extras muito mais modernas Luiz Oscar Vitale Jacó, prefeito de Amparo Revela a importância da participação da prefeitura nessa obra Para a gente lembrar um pouquinho a história dessa importante obra Desse importante restauro Nós temos um dos museus mais importantes do interior do estado de São Paulo Tanto em acervo como patrimônio Que é o Museu Histórico Pedagógico Bernardino de Campos Nós reivindicamos e foi autorizado Isso já faz mais de 5 anos Recursos para o restauro Eu me lembro a época, eu não era vereador, não era prefeito Mas acompanhava a obra porque tinha participado Das solicitações e dos pedidos para essa intervenção do governo O prefeito ainda lembra a importância de manter um patrimônio como esse É um museu riquíssimo Um dos acervos mais valiosos do interior do estado de São Paulo Valioso em história O Bernardino de Campos é um dos 5 mais importantes do estado Então ele é um museu histórico bastante relevante E que o estado também tem um grande carinho por ele O museu possui um acervo com milhares de peças Muitas delas doadas pela própria população aparense Não há espaço físico para colocar todas ao mesmo tempo em exposição Mas o pessoal daqui, do museu, deu um jeitinho para resolver esse problema Essa exposição vai ter um movimento Então, por exemplo, a cada período nós vamos estar modificando as peças que aqui estão Então vai ter essas mudanças e que as pessoas venham até aqui para poder ver quais foram Deu trabalho para recuperar tantos objetos? Porque tem objetos delicados, são pequenininhos, outros são muito grandão Como foi isso? Ainda hoje está sendo feito esse trabalho Porque como o museu esteve fechado, teve peças que precisou de um cuidado maior Então hoje ainda continua sendo feito um trabalho de documentação, higienização, fotografia dessas fotos Que ainda está sendo feito É tanta coisa para ver Cada um que passa por aqui escolhe uma peça como a preferida Na exposição de hoje, qual a peça que você acha mais interessante? Ah, hoje uma das que eu acho mais interessante e bacana de se falar é o carrinho da galinha Que era do sorveteiro da cidade, onde as pessoas que passam já estiveram em trabalho aqui com a gente Que viu esse carrinho e se lembra de como que era Sair a correr da escola para poder tomar um sorvete no carrinho da galinha Bom, além do carro de sorvete em formato de galinha Outro objeto que chama muita atenção é esse fardamento aqui Fardamento completo de um soldado da Revolução de 1932 Com a calça, a gandola, o cinturão e o bibico completo Na Revolução de 1932, mais de 100 mil homens lutaram durante três meses Mudando o cenário da cidade de São Paulo Histórico isso E você consegue acompanhar um pouco mais no museu aqui de Amparo O museu fica na cidade de Amparo Na rua Luiz Leite, número 7, no centro da cidade Sucesso para você nessa nova empreitada, nesse novo desafio O museu está lindo Queria que você aproveitasse e convidasse as pessoas a vir conhecer esse trabalho maravilhoso Sim, claro, então estão todos convidados Obrigado 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 Obrigado